E é feliz que sou jantulado, é feliz que vamos na reforça, dois anos dois é lindo Ah, alô aê família vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal, que é mais importante Eu falei para vocês que teria cenário novo aqui no canal Né rapaziada, eu vou mostrar aí para vocês como que tá Pega as camisetas do Vasco, aquele jeitão Tamo junto rapaziada, vamos falar de Vasco nesse vídeo Se você puder deixar o like, se inscreve, compartilha, deixa o like aí Passa lá nas páginas, segue lá a loja Fanatismo, que é mais importante Se você não viu lá o conteúdo de história, vê lá galera que tá show de bola A história do Caio Tanori, também tem outras histórias que já coloquei no canal E também tem outras histórias que vou colocar no canal Que ficou produzindo, que ficou com ideia, que ficou com ideias Então vamos para colocar, agora com esse fundo lindo e maravilhoso Vai ficar brabo, valeu? E bora falar de Vasco E mais nada né rapaziada, antes de eu falar aqui de informações para vocês Eu vou mandar um salve aqui para um inscrito fiel do canal Que é o Wilson Assunção, valeu? Tamo junto irmão Wilson Assunção Que Deus possa te abençoar irmão, tamo junto Ele pediu para eu mandar um salve para ele Então salve aí para o Wilson Assunção e para todos os inscritos do canal João Vitor Vasco da Revigina Hoje aqui rapaziada falando de Thiago Neves Isso mesmo, ontem o Thiago Neves ele estava perto de fechar com o Atlético Mineiro Por conta da galocura e também da torcida do galo Não gostar pelo que ele fez no passado, zoando o Atlético Gastou muito, ele passou dos limites com a camisa do Cruzeiro Brincando e zoando e zombando O Atlético Mineiro zombou muito a torcida e a inscrição E agora que o Thiago Neves está sem clube, nenhum time está querendo pegar ele O empresário dele está começando a jogar e oferecer em vários clubes E o Atlético Mineiro gostou do jogador Ele ia jogar no Atlético, mas por conta da torcida parece que ele não foi mais para Minas Com isso né rapaziada, segundo a mulher dele O Thiago Neves, ele está voltando para o Rio de Janeiro Está bom para o Wilson Assunção, está voltando para o Rio de Janeiro Para o Wilson Assunção E parece que o sonho dele é terminar a carreira dele aqui no Rio E parece que ele tem duas propostas de dois clubes para o Wilson Assunção O primeiro deles, como todo mundo sabe, deve ser o Fluminense E o segundo time fica muito na dúvida O Flamengo não é, sem dúvidas não é o Flamengo O Botafogo tem chance de ser o Botafogo por conta de querer um meio atacante Mas especula-se que esse segundo time pode ser o Vasco Pelo Vasco estar em um bom momento E também pelo Ramon Menezes estar recuperando alguns jogadores O Thiago Neves iria para o Vasco com esse projeto do Ramon Para querer recuperar o seu futebol E dar muitas alegrias para a torcida do Vasco Né rapaziada, vale ressaltar que a torcida não quer ir no Vasco Tá bom, a torcida do Vasco não quer ele Que é um cara que briga, um cara que se acha muito Eu entendo, eu sei que ele fez, ele faz só besteira Mas cara, se ele vir para o Vasco com um pensamento diferente Com uma humildade que é mais importante E sabendo que a camisa do Vasco tem respeito e pesa pra caraca Aí ele pode sim conseguir um ticaco no Vasco Porque galera, nada é impossível, cara Basta você querer e ter força de vontade Então aqui deixando bem claro, não vou confirmar Mas eu vou deixar bem claro Thiago Neves está vindo para o Rio de Janeiro E podemos saber nos próximos dias qual vai ser o time dele Ou vai ser o Vasco, ou vai ser o Fluminense Ou vai ser o Botafogo Vai ser um dos três para vocês terem noção, valeu? Tamo junto, essa daí a informação Agora que é a outra notícia Eis sobre Martim Benítez Martim Benítez está feliz de São Januário Está disposto a permanecer no Vasco Né rapaziada E o triunfo é muito bom para o clube de regatas Vasco da Gama E a sua diretoria já começa a ver investidores E investimentos para querer contratar Martim Benítez Para vocês terem noção Já estuda uma forma de investir no jogador A informação que eu tenho é que o independente De Avelaneda Está disposto a abaixar a multa recisada do jogador Para 3 milhões de euros Cerca de 15 milhões e 800 mil reais Isso mesmo rapaziada O independente de Medellín O independente né rapaziada Da Argentina Está disposto a abaixar a multa recisória aí Do Martim Benítez De 21 milhões de reais Para 15 milhões e 800 mil reais É uma informação importante Boa Porque primeiro Se você juntar Se você fazer os cálculos Dá sim para contratar o Benítez Em definitivo Eu entendo Eu entendo Que o dinheiro da Copa do Brasil O dinheiro da Sul-Americana E também do próprio brasileiro E também outras granas Que está encriando em São Januário É usada pela forma Para pagar salários Sim tem que pagar Até dezembro Tem que fechar o ano Com salários pagos Mas rapaziada Pensando também em contratação O Vasco tem que ter noção E juntar uma grana E poder comprar o Benítez Porque se você não sabe Já falei aqui Vou falar mais uma vez 5 milhões de Luan Possivelmente 6 milhões do Luan Cara Já dá 11 milhões de reais Para o Vasco Então assim Faltaria 4 milhões e 800 mil Podendo chegar a esse dinheiro do sócio O dinheiro da Copa do Brasil O dinheiro da Sul-Americana Mas a grana também Da cota de TV da Globo Então assim Cara O Vasco vai faturar na grana O Campelo Vai brincar no dinheiro E dá sim Dá sim para o Vasco Fazer um esforço E comprar o Benítez Que é o mais importante Porque é um jogador Muito importante para o Vasco É um dos melhores meias Do Brasil Ao lado de Thiago Galhardo E ao lado do Everton Ribeiro Então assim O Vasco tem que Minha mão Começar logo Essa investida Começar logo A possibilidade Se consegue ou não Com a grana E o Martim Benítez Em definitivo Valeu Tantamos juntos Rapaziada Essa é a informação Para vocês Informação sobre Martim Benítez E sobre Thiago Neves Aqui no canal João Vitor Vasco Tamo junto Rapaziada Se tiver mais alguma novidade Eu vou querer ver para vocês Abraçou Tamo junto Até a próxima Obrigado.